E aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui iniciando a gravação de mais um vídeo para o canal Raízes do Bem, aqui saindo aqui da cidade, a simplicidade aqui do nosso mar e ali está o veículo que vai nos conduzir até o nosso destino. Pessoal, a nossa gravação hoje é no interior da Lagoa do Barro, aqui no interior da cidade de Pacujá. Estamos lá daqui a alguns minutos para registrar a história de um jovem chamado Samuel, amigo de infância, conhecido, que tem um lindo trabalho de reciclagem, ele pega garrafas pet, faz vassouras e a gente vai detalhar, conhecer esse trabalho, mostrar para vocês aí a contribuição desse jovem para com o nosso planeta, para com a nossa natureza. Aquela garrafa que muitas das vezes você amassa ou joga fora como está, veja o que esse jovem faz com essas garrafas e acompanha o vídeo aí que tem muita coisa interessante. Música 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 Olá, bom dia! Tudo bem? Tudo bem? É aqui que mora o Samuel? Sim, aqui mesmo. Ah, ele está? Ele foi ali no momento, até aqui a pouco ele está aqui. Ele está chegando? Está. Olha, a gente marcou aí para gravar um vídeo com ele aí para o canal, se a senhora permitir aí a gente aguardar ele. Sim, sim. Tá bom, qual o seu nome? Eliane. Eliane, prazer Reinaldo, viu? Vamos aguardar ele aqui então. É isso aí, pessoal Estamos aqui já Na casa aqui do nosso amigo Samuel Estamos aqui aguardando a chegada dele Já estacionamos aqui o veículo Estamos aqui já Tomando a liberdade Olhando aqui um pouco Ali, ó, pessoal Bom Samuel, acabou de chegar Tudo bem? Prazer em te ver, meu irmão Quanto tempo Estamos aí, estamos iniciando, tá? Já foi muito bem recebido pela sua esposa Obrigado aí pelo carinho, pela recepção E vamos aí, tá? Daqui a pouco a gente começa Tá bom, meu irmão, vai lá E aí, galera? Dando seguimento aí a mais um vídeo, né? Estamos aqui com o nosso irmão Samuel Como lá na abertura do vídeo A gente falou, né? Um pouco da história dele Ele trabalha com produtos de reciclagem E é uma pessoa que na cidade do Paco já hoje É o único, né? Que trabalha com esse tipo de procedimento E a gente tá aqui pra conhecer um pouco da história dele Um pouco aí da sua família Um pouco aí do seu dia a dia Então a gente tá aqui com o nosso irmão Samuel Nosso amigo Samuel Amigo de infância, né? Conhecemos aí desde pequenos E crescemos juntos aí na mesma região Aqui está o irmão dele, o Jerry Com esse chapéu de vaqueiro Chapéu bonito, viu? E aqui tá o seu filho Isaac Isso aí Então, irmão Samuel Conte aí um pouco aí do seu dia a dia Como é que é a sua luta Hoje a sua fonte de renda É apenas as vassouras ecológicas Ou você tem uma outra fonte de renda? Olá a todos Boa tarde Boa dia Boa noite Pra quem está assistindo este vídeo, né? É, meu nome é Samuel Trabalho com a vassoura de garrafa peste Como o Renato tem perguntado Como é o meu trabalho Ele é bem puxado Bem trabalhoso Porque eu tenho que fazer coleta, né? Quando eu não posso fazer coleta Eu encomendo a alguém que é coletador Que faz coleta de reciclagem de garrafa Que é a garrafa peste de dois litros E adivinho Eu preciso essa garrafa Me fazer um processo de limpeza Um processo bem trabalhado Pra mim fazer a filetagem Fazer vassoura de garrafa peste Que é a chamada vassoura ecológica Aí esse trabalho é bem puxado Porque precisa de, como se diz Cuidado pra não cortar as mãos Que passa por filetagem Ela fica muito afiada Precisa de lenha pra fazer fogo Trabalhar com fogo Bem puxado É um trabalho bem manual, né? Isso, bem manual E quando você fala em coletagem de garrafa peste Como é que é essa coletagem? Você sai de casa em casa procurando? Ou as pessoas já conhecem o seu trabalho Já tá bem divulgado? E as pessoas doam? Porque quando você falou Você compra, não é isso? Isso Interessante seria se as pessoas criassem o hábito Criassem a cultura de fazer doação pra você Porque o trabalho já não é tão simples O trabalho já é um trabalho Além de ser tão manual Além de ser um trabalho bem caprichado Podemos assim dizer Demanda tempo E o tempo que você gasta Pra entregar um produto de qualidade Você ainda comprar essas garrafas Acredito eu que Na sua casa, né? Na minha casa A gente compra lá um refrigerante Quem gosta muito Muitas das vezes aquilo ali Vai ser descartado Vai ser jogado fora Então eu acho que Não vai fazer muita diferença pra você Se você doar uma garrafa Dez garrafas Aí ao longo de um período Para o nosso irmão Samuel Seguir aí o seu trabalho Então seria interessante, pessoal Se a galera aqui do Paco Já Da Circunviziança Pudesse fazer a doação, né? Pudesse se sensibilizar E fazer essa doação Não vai fazer diferença Hoje você compra uma garrafa Mais ou menos por quanto? Uma garrafa de 2 litros Podemos assim dizer Tem muitas pessoas Que sabem que a gente compra Aí às vezes Quer aumentar o preço Pra 25 centavos a unidade 25 centavos? Isso Ela não consegue comprar Desse preço O máximo que eu posso comprar O máximo Que a minha condição dá É a 10 centavos Eu compra 10 centavos Mas o ótimo eu Seria se fosse doação Sim, o ótimo seria a doação Antes, no começo Quando eu Não tinha tanto encomenda Eu saia Porque eu estava sem encomenda Eu saia Procurava Pedia alguém Alguém me dava Hoje Depois do Flores Beneficente A dona Regina Vem aqui Fez o trabalho De pedir Quem tivesse Seu bom coração Diminuar Garrafa E aí eu comecei a ganhar mais Ganhei bastante Ainda ganho Mas não era tanto Como antes Estou ganhando alguns Mas a maioria Estou comprando Eu entrei em contato Com um rapaz do Mucão Tem dois rapazes lá Que faz a coletagem Pra mim Só trabalha com reciclagem De ação disso Vivo desse ramo De fazer coletagem De reciclagem E eu vou lá E compro deles Mas antes Eu tinha que fazer o processo De sair procurando Depois fazer o processo De limpeza E fazer a vassoura Que dá um trabalho E aos futuros clientes Futuros donos de casa Que vão querer a vassoura Se você me pedir hoje Demorar 4, 5 dias Pra receber É porque dá trabalho mesmo É trabalhoso E demora receber E conseguir também garrafa Demora bastante Entendi Então Como vocês estão vendo aí Nessa dificuldade Você que tem garrafa Pete em casa E a garrafa É só a garrafa De 2 litros A garrafa de 600 Qual o tamanho Das garrafas Ou pode ser Qualquer garrafa Que você aceita Ou é só a garrafa Ou mesmo De refrigerante A mais ideal Que dá certo Pra não trabalhar Sem muito trabalho É a garrafa De 2 litros E a de vinho Que dá pra não trabalhar Legal Sem muito trabalho A de 1 litro E a de 600 Já dá muito trabalho Pra não cortar ela Ela dá muito trabalho Não importa o tamanho Que eu quero Entendi Então a melhor A de 2 litros E a de vinho Que ela dá Pra não fazer O acabamento da vassoura São as duas ideais Que dá muito show Pra mim Ótimo Ótimo É pessoal É isso aí Então você que Muitas das vezes Vai comprar O produto já feito Não sabe A luta O trabalho Que dá Para o Samuel Conseguir fazer Esse produto Chegar Até a sua casa Até chegar A minha casa Então Daqui a pouco A gente vai mostrar Lá os equipamentos Você vai ver Que é um trabalho Bastante manual E o Isaac E o Jerry Sempre ajudam Aí Sempre estão aí Na luta Juntamente com a sua esposa Estão sempre Colaborando Sempre O Isaac É minha esposa O Jerry Sempre vai sair Por aí Também está sendo Um representante Lá no Pacujá O Jerry E esse também É esse garoto Não faço Porque não sei Não é Não, mas pelo menos Vai no boca a boca Compro dele A curta assim Comprando Pra revender Em condições Eu compro Revenendo Tá certo Tá certo Pega meu produto Pra revender Tá me representando Meu trabalho É Pessoal Vai Comendando E aí Eu vou trazendo Pra ele Você sabe Que isso é muito sério Representar A marca de alguém Mas é Tá certo É isso aí E você fica Na parte da venda Também Na parte ali Das organizações Não Ajuda mais Na fabricação Na fabricação Também Tá certo E é isso aí Não só E dá até um risco Também Como você mexe Com fogo Mexe com lâmina Com máquina Dá até um risco Ainda da questão Do acidente Isso Porque ao passar A máquina Tem a laminazinha A laminazinha Não é perigosa O perigo É quando você passa A garrafa na lâmina Que ela fica uma fita Aí se você passar Na mão Qualquer um lugar Se você tiver Tiver cuidado Ela faz um corte em você E é perigoso Inflamar Porque aquela garrafa Vem do lixo Eu sei como é Mesmo ela passando No processo de limpeza Que a minha esposa faz Mas é perigoso Ainda tá com alguma sujeira E se você se cortar É perigoso Da inflamação Então tem E eu não tenho E eu não tenho todo o equipamento De segurança Assim né Sobre trabalho Para EPI né Para O EPI né Que é o O que necessitaria No caso De um trabalho Desse Que é luvas Entendi É pessoal Desculpa Pode falar Às vezes eu estou Cortando ali Tirando as pontinhas Dos excessos Às vezes Vem uma sete No meu olho Às vezes Olha só Aquela pontinha No meu olho Se Deus defenda Mais com força Eu vou até me cegar Eu sei como é Isso Porque ali falta Os equipamentos de todos A segurança Para poder entrar bem Entendi Por isso que demora Dá Com calma Porque eu não posso Exagerar Para não ter acidente Entendi É pessoal Então Você que está vendo Esse vídeo aí Aqui no Pacujá No Mucambo No Graça Na região Sem covizinha Aqui também Em outros estados Em outro país Você que está Aí de posse De um telefone Ou de uma rede social Da vida aí A gente vai apresentar O trabalho ali Do irmão Samuel E vejam que O trabalho Dele é um trabalho Muito interessante Samuel e como é Que é o dia a dia Aqui em casa Está tranquilo É muita dificuldade Como é que é A questão aí Para você Da manutenção Da casa Dos filhos Esse trabalho A princípio Está rendendo Para o irmão Ficar tranquilo Ou ainda passa Alguns momentos De aperto E necessidade Do básico Mesmo em casa Bom Até um certo momento Agora Estou bem Não dizer Que estou Normalmente Mas estou Bem mais tranquilo Depois que o projeto Me deu uma vida boa Que muita gente Se pratificou De trazer alimento Para mim Como é o nome Do projeto? É Flor Beneficente Projeto Flores Beneficente Regina Flores Regina Flores Parabéns Pela sua iniciativa São de pessoas E conteúdos Que o nosso Brasil Precisa Principalmente Esse nosso sertão Nordestino Um sertão Bem sofrido Um sertão De dificuldades Estava ali Conversando com o Jerry Antes de a gente Começar aqui a gravação Acabou de chegar Da roça Também Está aí nos trabalhos Do homem do campo E a vida não é fácil Né Moçomel Então assim Graças a Deus Então que Deus Abriu essa porta Isso Aí estou bem Bem calmo Estabilizado Nessa parte Graças a Deus Estou bem calmo Porque o clube Beneficente Me ajudou bem Nessa parte Agora a renda Da minha vassoura Está sendo pouco Porque assim Não tem Tanto aquela renda Grande Tem as encomendinhas Eu faço devagar Não posso me apressar Tem as encomendinhas E o lucro Não é aquele lucrão De dizer assim Ei tu Samuel Está perdendo dinheiro Eu sei como é O lucro um pouquinho Mas dá Tudo que aparece Em trocarim A gente vai comprando Uma misturinha E vai dando certo Está certo Está certo Bom pessoal Você aí que está Assistindo o vídeo E se sensibilizar E querer fazer Uma doação De uma cesta básica Um equipamento Que muitas das vezes Tem na sua residência E você identifique Que vai conseguir ajudar Ele no seu trabalho No seu dia a dia Na sua rotina Fique à vontade Garrafas Os equipamentos Que muitas das vezes Aí Já trabalham em fábrica Tem em casa Ou fábricas Mesmo que estão Desativadas Ou você quiser Muitas das vezes Abrir as portas Para o financiamento De alguma máquina Né irmão Samuel Que tem máquina Própria para isso Não tem A questão que você não Comprou ainda Por questão mesmo Das condições Tem que ser à vista Tem que ser à vista E o real está devagado É à vista O rapaz vende à vista O fabricante Dessas máquinas Que eu trabalho Que precisa Não trabalhar Aliás Precisa ser pagada À vista É Está na faixa de conta Uma máquina Dessa daí 1.850 A vista Sem o frete Por conta da gente O frete É por conta da gente Mas a região É aqui perto Não É de Bahia Da Bahia O fabricante é em Bahia Entendi O fabricante é de Bahia Então pessoal Você aí Que quiser Ajudar Colaborar Com o Samuel Deixe aí Nos comentários Deixe aí Nos comentários E a gente vai Entrar em contato Com vocês A gente vai Correr atrás Para tentar Ajudar O máximo Que a gente puder Nesse trabalho Que a gente sabe Que não é um trabalho Simples Então galera A gente aqui Está saindo de dentro De casa agora Viemos aqui Chegamos Bebemos uma água Tomamos aqui Um café No Samuel Cafézinho bom E agora a gente vai Ali para mostrar O processo Do trabalho De como que o Samuel Faz Esse trabalho E se você quiser Exportar Se você quiser Entrar em contato Comprar uma quantidade Para revender Na tua cidade Para revender No teu estado Fique à vontade Entre em contato Conosco Através dos comentários E a gente vai Dar resposta A gente vai Entrar em contato Com você E ver a melhor forma Então vamos lá Vamos lá E aqui a gente está Indo ali para o ambiente De trabalho E olha que interessante Pessoal Eu vendo aqui Essas obras primas Aqui Esses jarros Tudo de trabalho Que ele faz manual Trabalho reciclado Está aí realmente Enfeito A frente da casa Fica um cenário Muito bonito Então pessoal A gente está aqui Seguindo Está com o vídeo E estamos chegando Aqui Na sua área De trabalho Explica aí Samuel Como é que é o nome Dessa máquina Onde você comprou Isso aqui é Marca de filetagem Fabricada toda Em casa mesmo Só na reciclagem Só na reciclagem Olha só pessoal O produto que muitas das vezes Você descarta Na mão de uma pessoa Que sabe manusear Que sabe trabalhar Ela vira uma peça Uma ferramenta de trabalho Estou vendo que aí É uma mesa Era uma mesa Quando eu cheguei Nessa casa Para morar Que eu ganhei de favor Ela estava jogada no lixo Eu peguei Analisei Deu certo Fazer essa estrutura Para montar Minha máquina de filetagem Essa aqui Era um pedaço De um cabo Mesmo de uma casa Que serrado Jogaram fora Peguei Fiz a cabazinha aqui A lâmina Feita de uma serrinha De serrar a ferro Feita a lantanela Certo Isso aqui é um pedacinho De madeira mesmo Comum Para afirmar a garrafa Deixar a garrafa alinhada Sim A garrafa alinhada Isso aqui também É reciclável É uma bicicleta Da minha filha Ah, a bicicleta Que não usou mais Aí você acabou Cortei Fiz aqui a base Para sustentar aqui O central Para enrolar a filha Rapaz, que coisa interessante A única coisa que eu não fiz É essa grade Porque o rapaz Faz na metalúrgica E eu pago Na metalúrgica Isso aqui é de bicicleta Tudo é de bicicleta Isso aqui Reciclável E essa fita aí Você corta ela ali Isso Tem como você demonstrar Como é que faz Agora Vamos para cá Para você pegar melhor Maravilha Vamos nessa Aqui eu pego a garrafinha Centraliza aqui Certo A lâmina Aqui Feito primeiro Puxando aqui Aqui que está o perigo Que eu digo Se ela correr Se ela correr É mesmo assim Ela faz um corte profundo E É uma garrafa Que estava na Aqui Sim Então Eu emendo aqui Emendo as duas fitinhas Aqui Ela na grade Ela queima as duas fitinhas Um nózinho fácil Aqui Não tem segredo nenhum Tira o excesso Para não ficar muito feio A fita Sei Esse pedacinho Ainda vai para a reciclagem Que eu vendo O rapaz Trabalha no campo Com reciclagem também Já vendo A pedaceira todinha As sobras que ficam Aqui Para não ir para o Para o terreno Para não ir para o chão Para não fazer poluição É E eu vou te falar uma coisa O mundo precisa de pessoas Com mais consciência Com relação A reciclagem Porque hoje É muito comum A gente comprar Muita coisa industrializada Pega o produto E joga fora Usa Melhor dizendo O produto E joga fora Então pessoal Ali depois dele cortar Como ele mostrou Ali o processo Como é feito De forma manual E uma forma Muito inteligente também Aí depois que você faz aquilo Qual o próximo passo? O processo aqui É de fazer O enrolamento da fita na grade Certo Ficar no ponto de cozinhar É fácilzinho Isso aí com calma Automaticamente Ela vem cortando lá, né? Isso Automaticamente Vai ficar sozinha lá Vai tornando uma fita Que interessante Essa vem de 3 milímetros Essa medida É uma medida padrão A largura dela? Depende do Se ela fosse uma máquina profissional Eu poderia regular Para 2, 3, 1 milímetro Mas como ela é manual Feita sem regulagem Aí ela fica só Em um padrão só Só de 3 milímetros Sim, entendi Esse é um processo De 14 garrafas 14 garrafas Você utiliza 14 garrafas Para fazer uma vassoura Isso Para fazer uma vassoura É bem trabalhoso Esse processo Olha como ela fica Eu faço uma camada De branca por baixo Como vocês estão vendo aqui Sim Uma camada boa De branca por baixo E uma camada de verde Por cima Tá certo Depois daí você Faz o formato da vassoura Vai Primeiro Para poder fazer o formato da vassoura Eu preciso fazer O processo de cozinhar, né? Ah, você cozinha ainda? Isso É o choque térmico Chamado, né? Ah, entendi Então, essas latas aqui Desculpa te cortar Fica à vontade Essas latas aqui Esse forno Que você fez aqui É para esse processo? Sim Ah, rapaz Que interessante E eu entrei ali E fiquei me perguntando O que seria Esse Esse produto Esse forno, né? Pois é, aqui Aqui é onde eu passo o fogo Quando a água dá fervura Eu venho com ela Conzindo Em tantos minutos Entendi Tudo certo Ela fica O mesmo material Mesma borracha Sem perder a qualidade E no formato De eu trabalhar com a vassoura Para não dar trabalho, né? Tá certo E aí após você E após você Fazer todo esse processo Você Faz o formato da vassoura E o resultado é esse daqui, né? Sim O resultado é esse aqui Rapaz Que coisa interessante Eu sei que depende do uso, né? Mas qual o prazo de vida útil De uma vassoura dessa? Qual a garantia que você dá Para os seus clientes Aí as pessoas que Consomem seu produto A vassoura Só a vassoura mesmo Sem falar do cabo Porque o cabo é do fabricante, né? Sim É só a vassoura mesmo A garantia de um ano Para ela Talvez Se aproxar Alguma coisa assim Porque ela Se tendo bom uso Ela tira mais Muito mais do que um ano Entendi É um ano Formadinho assim Agora depende do Do usado Quem vai usar, né? Então quer dizer que Hoje eu faço um investimento Quanto que está uma vassoura dessa hoje? 15 reais Faço um investimento De 15 reais Você já vai separar uma Para mim aí, tá? E vou levar uma rosa dessa Daí que é para presentear A minha mãe Então quando você Faz um investimento De 15 reais Você tem aí Uma durabilidade Praticamente de um ano, né? É mais ou menos Um real por mês, né? Isso O que é um real Dentro de um mês, né? Então pessoal Esse é o Samuel Tá? Esse jovem Que pega As coisas do lixo E faz o luxo, né? Isso aí é o que, meu irmão? Tá bem Isso aqui da garrafa PET É o varal Da garrafa PET Você faz um varal também? O varal também Olha só, pessoal Esse é um dos primeiros Esse é um dos primeiros Que foi feito Ele está pequeno Mas eu faço um bem maior De 15 a 20 metros Bem firmezinho Bem forte 50 pesos Pode jogar sua Coberta por cima dela Bem molhada Que não cai Nem estica Nem nada Ótimo E aí você vende Por metro Quanto que é o metro Ou é o tamanho padrão? Um tamanho padrão De 15 a 20 metros Sai por 5 reais 5 reais Tá certo Rapaz, que coisa interessante Tem nem quantia De durabilidade Pois pronto Para a gente fechar a conta Eu vou querer um também, tá? Você tem a pronta entrega? Não, ainda não Mas a gente A gente prepara Então a gente aguarda, viu? Isso aqui é só dar mostra Fazer com o homem Que maravilha Tá certo Bom pessoal Então A gente está aqui no No depósito, né? Podemos assim dizer Da matéria-prima Samuel, eu estou vendo aqui Que tem umas garrafas Mais limpas E outras ali Que estão um pouco Natural Da forma como é Catada Você passa por um processo De limpeza, não é isso? Sim, é isso Essa parte grande Ela chega E a gente Ela vem com sujeira Vem com selo Vem com tapa Aí eu vou Eu, minha esposa E meu filho Vem pro processo De tirar o fundo Essa parte de baixo E fazer a lavagem Mas já percebe-se que está um pouco mais limpa Que a outra lá E isso de forma manual também Porque a máquina de fazer o corte do fundo A gente não conseguiu ainda também Que o cara vende junto com Tudo no pacote só Que é a máquina Com filetador Enrolador de fita Cortador de fundo E o tirador de borda Então, Samuel Aqui nesse lugar Onde você falou Lá na Bahia Que você consegue essa máquina Essa máquina de R$ 1.800 Ela já compõe Todo o processo que hoje Você precisaria Para poder trabalhar No corte No processo de fazer a vassoura em si Ou seria uma máquina separada? Pelo que você falou São divididas Mas você pode juntar Tudo numa banca só Ela vem O enrolador de fita Feito numa base só O filetador Vem em outra base O cortador de fundo Vem em outra base E o tirador das pontas Para fazer o final da vassoura Também vem em outra base Aí você junta tudo numa mesa só E faz uma máquina completa Uma máquina completa Então Com isso Sua produção aumentaria Com isso O tempo que hoje você gasta Fazendo esse produto Esse processo manual Você ganharia Para fazer outra coisa Então pessoal Você que está vendo o vídeo Veja a luta desse jovem Esse jovem que Tem essa consciência Usou a capacidade A sabedoria Que ele adquiriu A sabedoria Que Deus deu para ele E ele está fazendo esse trabalho Lembre-se que Isso daqui é algo Que colabora Não só para a questão financeira dele Mas veja que Se não tivesse esse trabalho Desse jovem Todas essas garrafas Estariam aí Espalhadas pela natureza Tupindo buíros Tupindo rios Beira de açude Beira de rio Então pessoal É um trabalho Que não tem A vantagem apenas financeira Até para o sustento dele Mas é uma coisa Que é para o meio Ambiente É um produto De qualidade E além de você Estar adquirindo Um produto De qualidade Você está ajudando Com o meio ambiente Bom irmão Samuel E eu estou vendo Que você está Ao lado aqui De uma máquina De um equipamento Que máquina é essa daí Esse aqui é um motorzinho De tanquinho Que eu peguei em negócio Um dia pode servir Então eu criei a ideia Para me fazer varaz Esse tanquinho que você fala É tanquinho de bater roupa De lavar roupa Olha só rapaz Eu aproveitei para fazer Uma ideia Deu certo É para me fazer os varaz Eu pego aqui A garrafa filetada Estico aqui Aí meu filho Fica lá segurando O motor Enrola ele Para ele estar no ponto certo Manual também Isso manual Só usa ele aqui A gente usa aquele da energia Só o que ele usa elétrico Isso aqui Entendi Depois que ele enrolou O resto vai ser manual Corta aqui Aí passa ele no fogo Para poder ficar Cozinhado E no ponto de Nossa que maravilha Rapaz E já quero te parabenizar Tanto pela tua sabedoria E principalmente também Por você colaborar Com o nosso meio ambiente Fazendo esse trabalho Maravilhoso Fazendo esse trabalho Que muitas pessoas Muitas das vezes Não valoriza Ou as vezes Acha caro Mas não conhece A dificuldade por trás Então nasceu esse desejo Essa vontade De a gente vir aqui O canal Raízes do Rei Está aqui com você Gravando Conhecendo um pouco Da sua história Bom pessoal E a gente está Adentrando aqui A casa do Samuel Já com a permissão dele Samuel viu ali ao fundo Uma criatividade ali Não sei se é coisa sua também Isso aqui é seu Isso Isso é como se fosse Uma pia Um suporte Para poder É a nossa tradição Do interior Que é manter um geralzinho É geral o nome Está certo A casa que não tem um geral Não é do interior Não é não Não é não A tradição do interior O geralzinho da janela Está certo Isso aí você pagou ou fez? Fez Você que fez Rapaz Que sabedoria É a tradição do nosso interior Logo o mato Muito distante Está certo Rapaz Que interessante Aqui dá um suporte Para sua esposa Lavar a louça Isso Pega o nascimento do sol O nascimento do sol Na manhã Que legal Faz o café da manhã Reciclagem Isso Garrafa pet Coisa interessante Minha esposa é quem faz Isso aqui Fica meio que um jarro de flor Gostei muito Muita criatividade E essa mesa Tem alguma história? Tem Essa mesa Também tem uma história Porque É uma porta Que é para o lixo Sim E eu estava sem nenhuma mesa Eu vou Colar uma ideia Criar aqui uma ideia Vou colar uma ideia Aí fui Peguei Analisei A parte que era A porta de baixo Sim A porta de baixo Fiz aqui A parte de cima Que eu não sei como é que chama O nomezinho Quem trabalha com Marcenaria Não é quem conhece Aí na batedeira Eu fiz isso aqui Na batedeira Eu fiz essa parte aqui E as canelas As pernas As pernas Muito bem Nem não Deixei do jeito que estava Natural Para mostrar que é arte Tá certo Muito bem Criatividade Isso Sabo é Mas a tua casa É cheia de criatividade E esse sistema de água Aqui Tem um filtro de barro Gente Quanto tempo que eu não vejo Um filtro de barro Olha a origem aí Como é que tem história Também ou não? Tem Esse aqui também O meu sou comprou Ele está aposentado Comprou Parcelado Pagou Mas deu problema Ele não Deu problema Diz que ia jogar fora O que está acontecendo Ele parou de passar água Ele não está dando mais água E eu não quero mais não Não quero prato Eu quero Aí eu já cheguei em casa Pensando Eu não vou comprar O filtro dele Porque é caro Sei Sai muito caro Aí eu fui bolei Já tinha os filtros Assim em casa Deixa eu passar o que era A pressão da água Que vinha para ele Vou passar o filtro Para dentro Do gelar água E vai ficar a mesma coisa Aí está aqui Passei esse filtro Para ele Para poder gelar água Que maravilha Geladinha Que maravilha Para as crianças Não ficar bem na geladeirinha Toda hora Se não a conta de luz Vem muito alta É isso É verdade E eu vi aqui Uma coisa que também Muito tempo eu não via Um fogão a lenha E uma lamparina Rapaz Que coisa interessante Viu E isso aí pessoal Não preciso nem perguntar Porque nas experiências anteriores Vocês já viram Isso aí é criação sua também Sim Rapaz Mas que coisa interessante Fez aqui até um chaminé também Fez Isso aqui é de uma cama Rapaz Essa chaminé é de uma cama E essa daquela Da cabeceira de uma cama Isso A cabeceira de uma cama Rapaz Que coisa Olha só Está faltando fazer um acabamentozinho É Mas do jeito que está E está bem já interessante Então Samuel Sua vida é Criatividade né É criatividade Para poder A gente economizar um pouco Porque as condições Não dá para estar Comprando tudo o que você quer né Sim sim A gente vai criando Com o que tem Para Está certo Mas gostei muito Viu desse processo aí Parabéns mais uma vez Pelo seu trabalho Obrigado O canal já agradece você Por ter aberto as suas portas Para a gente poder Bater um papo Conhecer sua família Tá Agradeço a você E toda aí a sua família Tá bom Que nos atenderam aqui Com Toda Qualidade Com toda atenção Então isso é muito gratificante Para nós Tá E quero deixar um forte abraço Pessoal E vocês aí que É É Tem acompanhado aí Nessa história Só para encerrar Aqui o vídeo Samuel Eu queria saber Qual o seu sonho O que você tem de sonho Hoje Que você é uma pessoa jovem ainda Qual o seu sonho Poderia relatar para nós Aí o seu sonho Meu sonho é Como todos já acompanharam aqui No vídeo Meu sonho é Poder continuar com o meu trabalho Me profissionar mais ainda Com o meu trabalho Na fabricação de vassoura De garrafa PET E para isso Eu preciso da Uma máquina Que me adiante Que dê mais Que faça a produção Que tenha produção Que faça a produção crescer Aí a máquina Não estou com condição de comprar Então Para mim Me profissionalizar Eu preciso dessa máquina Desse equipamento Para me trabalhar direitinho Entendi E também Doador de garrafa Ou que alguém junte E me avise Para me comprar E para poder A minha produção crescer E comprar do outro Para minhas vassouras Se você quiser se interessar Minhas vassouras É só procurar a gente Aí Na rede social Tem a página Qual o nome da página A página tem a da Minhas vassouras Que é Vassoura Ecológica SF E tem a minha página Que é Samuel Costa Samuel Costa Você tem também No Instagram Não No Instagram ainda não Ainda não Só na rede social Que você fala O Facebook Só no Facebook Isso Entendi Então pessoal Vocês aí que Querem acompanhar O trabalho do Samuel Dá essa força A ele aí Acompanhe lá Nas redes sociais No caso no Facebook E dá essa força E você que tem condições E quer abençoar A vida do Samuel Para ele continuar Nesse trabalho Juntamente com a sua família Juntamente aqui Com seus filhos Sua esposa Você aí Pode entrar em contato Como a gente já falou E a gente vai Divulgar esse vídeo Para chegar Até alguém aí Que possa Dar uma força Dar uma ajuda No trabalho dele E como falei Gente Não é por questão De interesse financeiro Mas só a questão De ele estar reciclando É algo que está contribuindo Não só para a região daqui Mas para o planeta Ainda mais nesse tempo Que a gente Cada vez que passa Está mais quente ainda Então pessoal A gente agradece A cada um de vocês Que assistiu o vídeo Até o final Deixe aí seu comentário Seu joinha E você quer deixar Mais algum recado Que Jesus ama todos E ele está voltando Isso Muito bem Grande abraço Meu irmão Deus abençoe Tchau tchau pessoal Amém Tchau 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 tchau